Fala aí galera, meu nome é Patriota e estamos aqui em uma competitiva. Vocês não gostam de partidas longas? Então, essa daqui é uma outra competitiva aqui. As competitivas são pelo menos aí 15 minutos só de partida ou mais. Vamos lá. Primeira vez que eu tô jogando agora no mapa King of the Hill, no competitivo. A nossa compa está... Ah, tem um cara FK, mano. Aí, 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 aí não. Calma aí, eu vou ter que segurar a peteca aqui um pouco, não dá pra avançar muito não. Merda. Volta no tempo, volta no tempo, volta no tempo. Meu Deus do céu. Caralho, aquela Tracy não morreu, não sei como. Não sei porquê, cara. Estou ficando um pouco tenso jogando competitivo. Diferente os números ali em cima. Galera, a gente tem que botar junto. Onde? Caraca, cara. Tem que... Winston, reporta. Meu Deus do céu, cara. Será que eu vou ter que trocar? Ah, vai me derrubar. Vou jogar mais um bagulho depois, senão vou trocar para Tracy. Volta no sapato de novo. Tome atentivo. A gente tá sem contenção na parada. Vou voltar de qualquer jeito. Ult não foda-se. Nossa senhora. Tá, Tracy vai vir pela direita. Ah, eu tô sem instar. Boa! Tô errando tiro não, hein. Bobeira. Como que não pegou? Como que não pegou? Sem instar. Ele... sabia. Não, patriota, subúbio. Obrigado. 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 Galera, não tô falando muito. Eles vão virar. Não. É melhor de cinco, né? Acho que é melhor de cinco nesses mapas. O que? Tem que botar. Sem doctor não dá. Eu vi fara voando, cara. Será que foi nosso? Caralho. Tô errando tiro pra caralho. Pra caralho. A gente conseguiu virar. Se eu não me engano, galera, King of the Hill é melhor de três. Zero. Essa daqui é a minha segunda partida de competitivo. Será que eu vou gravar todos os meus MDs melhor de dez? Pra ver a classificação? Será que vocês aguentam ficar vendo vídeos tão longos quanto esses de competitivo? Vamos lá. Galera, só quem tá perdido aí. Competitivo não dá pra eu ficar falando muito. Tô tentando falar o máximo que eu consigo. Requer um pouco mais de concentração. Meu Deus do céu, cara. O que tá acontecendo aqui na mira? 4 segundos. Nossa. Já errei todos os tiros. Beleza, time. Quantas pessoas no chat? Só duas pessoas no chat. Meu Deus do céu, cara. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Galera que tá em grupo também, pelo amor de Deus, né, cara? Troca a porra do chat e entra no chat pra eu poder ouvir os outros falando, cara. Tá, eu não vou avançar. Calma, volta a luz. Ah, não é aquele que eu tô falando. Ninguém vai me ouvir mesmo? É um contra os vinte ali dentro. Deixa eu falar menos. Deixa eu falar menos. Não vai me ouvir mesmo, cara. Que porra da luz todas partes. A gente vai me ouvir mesmo. E vai me ouvir também. Na vida. Então vai me ouvir mesmo. O que é isso? Não vai me ouvir mesmo. Foda-se. Merda! Vira o ponto de mim. Lindar. Sentar, vai tomar. Eu só soltei o meu instante para salvar o cara que foi perto. Ah, não pegou nenhum tiro, mano. Que isso? Cara, qualquer pessoa que faz isso comigo... Descarrega o tambor de longe assim. Daqui, o cara está lá em cima. Pega os seis em cima de mim. Eu não posso pegar um de três tiros que saíram? Escrever, porque não está todo mundo no mesmo chat. Dois de vida. Estou na cabeça, cara. Deve ter levado um dano fudido. Está aqui, está aqui. Estou em cima, tá ali местamente. Oh, cê. Oh, cê. Ah, cê. Estou em cima. Estou na cabeça e a cabeça. Desculpa. Estou em cima. Vamos lá. Pelo amor de Deus, patriota. Nós temos que trabalhar nisso. Preciso de um médico. Preciso de cura. Obrigado. Ok, eu fiz dois. Não, não, não. Preciso de cura. Boa. Tá tenso, galera. Tá tenso pra caralho. Segunda partida, melhor de dez. Tá tenso. Pelo amor de Deus. Entra no voice do time. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Errei. Ai, que tiro que eu levei, mano. Pelo amor de Deus. Tô com medo de botar a cara e levar essa bola vindo. Vire em mim não. Se eu acertar um tiro seria bom. Se eu acertar um tiro seria bom. Olha a vida. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Jesus, f***, patriota. Acerta, patriota, patriota. Acerta, Jesus, você tá nervoso. Você tá nervoso, patriota. E aí? Fica, pia. Não é o Deus. Puta que o pariu. Over extended, Patriot. Over extended. Time, foi mal, time. Eu pequei. Fui muito pra frente. Tá todo mundo muito recuado também, viu? Eu não sei se esse é o meta do game, mas... Puta que o pariu. Eu não deveria ter ido pra lá. Tem que esperar. Voltar junto. Eu ia pegar vida, mas não vou pegar pra ela poder regenerar. Tá, tá, tá. E aí, você é o pute da... Ponto um pouco? Ponto. Merda. Hum, Thiago. Ai, calma. Eu não, eu não, eu não. Olha a vida, cara. Quantos tiros tem que dar, maluco? Vou ter que ir por cima, sem vida nenhuma. Aê. Será que ela tem hash? Dessa vez eu estou recuando, não vou dar vacilo diante, não. O meu tiro de longe é muito, muito fraco. Meu Deus, acerta o tiro. Cadê ele? Olha a vida do cidadão. Ah, por que 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 eu moro? Não tá. É a vida. Ha! E aí, já. Caralho! Tá louco. Os caras ficam falando... passa vídeo, passa vídeo. Eles estão falando no chat, mas caraca, caraca, que coisa feia de aparecer no pó, galera, que feio, o cara de costas. Eu estou errando tudo, cara, tá que pariu, cara. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado, foi quanto tempo de partida ali, não apareceu, não apareceu, não apareceu, cadê? Não apareceu, olha lá, nossa segunda, segunda vez, segunda competitiva. Bom, espero que vocês tenham gostado, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladinho, deixa seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou dessa play, se inscreve no canal, se dando inscrito e não perder nenhum vídeo e, oh yes, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou. Tchau. Tchau. Tchau.